Vamos trazendo aqui as informações, nós vamos direto agora a Marumbi, vou falar aqui com o professor Samir Ayashi, que ele é diretor lá do colégio Marumbi, e colégio estadual de Marumbi, e ele vai trazer aqui um comunicado importante para inscrições, para matrículas, para o curso de magistério em Marumbi. É uma conquista de Marumbi já de algum tempo, e não só para Marumbi, mas para a região, porque a região pode se inscrever, alguns municípios aí da região podem se inscrever lá no município de Marumbi. Professor Samir, primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Nova Era, em especial ao Benimbó, que está dando esse espaço para a gente hoje falar para toda a região do Vale do Ivaí. Mas Samir, nós temos aí o colégio estadual Marumbi, e nós tivemos já há algum tempo essa conquista do magistério, que foi importante para Marumbi, mas é importante também para a região, né? Sem dúvida, é um curso importantíssimo. Você vê, em quatro anos, o aluno já sai habilitado para trabalhar nas séries iniciais de primeiro a quinto ano, com uma profissão. Enquanto que se você for fazer o curso de ensino médio, são três anos e mais quatro ou cinco anos de uma faculdade para ter uma profissão. E o diferencial nosso, que temos outros cursos bons também na região, mas o nosso diferencial é que é no noturno, o Benimbó. Então dá oportunidade da pessoa trabalhar durante o dia e vir cursar o curso do magistério, que é uma profissão muito bonita e hoje em dia muito importante, né? E a gente tem ouvido falar muito do curso de magistério, e até no passado também, a gente tinha sempre o magistério sendo realizado durante a tarde, ou durante a manhã. Então, o noturno, ele possibilita que qualquer um possa cursar, né, Monsamir? Exatamente. E dá facilidade dos estágios também. Porque aqui, por exemplo, na nossa cidade, os nossos empresários, enfim, todo mundo que está na área do comércio, na área de indústria, eles facilitam muito para que esses alunos troquem os horários para estarem fazendo os estágios, porque é importantíssimo os estágios, né? É tudo, é fundamental para você ter habilidade e começar a se habituar com a profissão, né? E é muito importante. Então, tudo facilita no curso noturno. Nossa equipe de ensino é muito boa, capacitada, todo mundo dentro das suas áreas, capacitados com curso de pós-graduação, enfim, a nossa equipe é muito bem estruturada, e nós já estamos há anos no mercado. Mas, Samir, aí em Marumbi, qualquer cidade da região pode se inscrever ou tem uma área de abrangência? Não, qualquer cidade da região. Nós temos aqui alunos de Borrazópolis, de Caloré, de Juciara, enfim, já tivemos alunos de Bom Sucesso, de Jandaia, arrumou uma turminha lá. Arruma uma van para vir, vai ser muito bem recebido. Nós temos estrutura aqui para receber todo mundo. E como é que o aluno faz para fazer a inscrição? A partir de segunda-feira as matrículas estão abertas. Então, se quiserem entrar em contato por via telefone para maiores informações, posso passar o telefone? Pode, pode. 3441-1179. Exato. E 3441-1759. Então, 3441-1179 e 3441-1159. 1759-1759, isso. É o telefone de contato. É o telefone de contato do colégio, aqui vai estar o pessoal para atendê-los, e mandam as informações sobre documentação, do que é necessário para... Mas, a princípio, a documentação é documentações pessoais, né? RG, CPF, certidão de casamento se for casado e certidão de nascimento. Agora, essa inscrição vocês fazem em qualquer hora do dia, ou é só à noite também? Não, qualquer... De manhã, tarde e noite. Nós estamos funcionando nos três períodos. Agora, a gente tem, além... Já aproveitar que o Samir está na linha com a gente, além do magistério, nós temos aí o Colégio Estadual de Marumbi, que é também uma referência aqui na nossa região, e esse trabalho dedicado aí de toda a equipe dos professores, né? Sem dúvida, Birimbó. Nós trabalhamos com o fundamental, com o médio e com a formação de docentes. Nós trabalhamos nos três períodos aqui. Exato. Sobre essa questão do magistério, que as pessoas da região podem se inscrever aí, fazer sua inscrição, mais alguma observação importante, Samir? Olha, eu quero enfatizar bem que é super importante que já te dão uma profissão em quatro anos, né? E os municípios todos precisam e necessitam desses profissionais com curso de magistério, principalmente para trabalhar nas creches, Birimbó. Porque a gente tem um entendimento na região que a creche é escola. A creche não é creche propriamente dita. Ela é uma escola e necessita de profissionais habilitados na área do magistério. E aí, aqui, por exemplo, na cidade, a prefeitura sempre pega os estagiários dos anos finais, já começam a trabalhar antes de ser formado. Abre campo de trabalho. E até um detalhe, Samir, que a gente está tendo uma mudança, o nome creche está sendo esquecido, e agora nós estamos tendo aí o CEMEIS, que é o Centro Municipal de Formação Infantil de Crianças, né? Exatamente. E outra, importantíssima a formação inicial, importantíssimo que, dos anos iniciais, é a alfabetização, é tudo, é a base para a continuidade depois. E enfatizar também que o nosso curso é noturno. Facilita bastante, e a gente tem bastante agilidade para trabalhar com o pessoal aqui, porque nós temos muita experiência. A nossa equipe é uma equipe muito experiente já, ao longo dos anos aí, fazendo um grande trabalho. a nossa coordenação, que a professora Estefane e a professora Maria Cristina estão sempre à frente do curso, e os demais professores, que a nossa equipe é muito boa. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui, parabenizar mais uma vez pelo trabalho em Barumbi. Precisa a gente fazer qualquer comunicado, participar novamente com a gente aqui, qualquer observação, quem sabe lá, quando estiver terminando o prazo da inscrição, entre em contato com a gente. É sempre um prazer colaborar aqui com a educação, tá bom? Eu agradeço desde já, né, o espaço que você tem, que a gente sabe que é muito importante em toda a nossa região, o teu site, né, e a Rádio Nova Era também. Agradeço aos proprietários aí, principalmente a você, que é sempre um incentivador da cultura e da educação na região aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.